Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A nossa disciplina de hoje é natureza e sociedade. E o nosso conteúdo, o corpo humano. Crianças, o corpo humano, que é esse daqui, esse daqui, se divide em quatro partes. Cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Vamos começar com a nossa cabeça. Crianças, a nossa cabecinha tem os órgãos dos sentidos. Tia, os órgãos dos sentidos, sim, são os nossos olhos, que é a nossa visão. Com ele, podemos ver, assistir, ver as paisagens com os nossos olhos, que ele é a nossa visão. Com o órgão do sentido, que é o ouvido, que ele é chamado de audição, podemos ouvir músicas, ouvir histórias e ouvir os comandos que as pessoas vão nos passar. E com o nosso órgão do sentido, que é o nariz, que ele é chamado de olfato. Podemos sentir vários cheirinhos. O cheirinho, quando a mamãe vai chegando, do perfume que ela usa, da comidinha que ela está fazendo, Aquele bolo delicioso, que vocês adoram, e aquele alimentozinho que a vovô faz. O cheirinho da pipoca, o cheirinho de várias coisas. Nós usamos, logo no sentido, olfato. E temos, o paladar. Crianças, o nosso paladar é a língua. Com ela, sentimos o gosto amargo, hum, e o gosto doce. Se você pegar um pouquinho de sal e colocar na sua linguinha, você vai sentir um gosto salgado. Mas, se você pegar um pouquinho de açúcar e colocar na sua linguinha, que é o paladar, você vai sentir um gosto de quê? Me respondam aí. De salgado ou de doce? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Isso, com o açúcar, eu sinto o gosto de doce. E o limão? Hum, o limão, qual será o gosto que ele tem? Já sei. É um gosto bem gostoso. O que vocês acham? Muito bem. Muito bem. É não, tia. Ele é um gosto ácido. Ele arde na nossa boquinha. Isso tudo, crianças. Nós sentimos através do nosso paladar, que é a nossa linguazinha. Ok? Agora, iremos ver, iremos estudar o nosso, a nossa região do tronco. Temos os ombros, que é o que segura os nossos bracinhos. Olha, que interessante. Ele é responsável de segurar os nossos bracinhos. E os nossos bracinhos são os membros superiores, que ele também tem as suas partes. Ele é dividido pelas mãozinhas, que nas mãozinhas temos os nossos dedinhos. Vamos contar com a tia quantos dedinhos temos. Um, dois, três, quatro, cinco. Temos cinco dedinhos. E temos, dessa partezinha, para essa dobrinha, o antebraço. E, do dedinho até essa partezinha, temos o nosso braço. Da mesma forma, criança, é nesse outro braço. No meu bracinho esquerdo, também tem o braço, as mãozinhas com os dedinhos e o antebraço. O braço, que é os membros superiores, tem as nossas mãozinhas com os nossos dedinhos e os nossos antebraços. Agora, vamos estudar a região inferior. Qual parte tem nela? Tem o nosso quadril, que é essa regiãozinha aqui. E temos a perna, que na perna tem a coxa e o pezinho. Crianças, em cada pezinho, tem os dedinhos também. E, em cada pé, há cinco dedinhos. Da mesma forma, é a nossa outra perna. A nossa perna esquerda. Essa daqui é a perna direita. E essa, a perna esquerda. Que também tem a coxa, o pezinho. Faça assim também. Perna, balança o pezinho. Ele também contém cinco dedinhos. Conforme, criança, o tempo vai passando, o nosso corpinho, ele vai tendo algumas modificações. Na idade, na altura, como a tia vai mostrar para vocês agora. Aqui, crianças, o que vocês acham? É um bebê ou uma criança? Muito bem, é um bebê. O bebê, ele é de colo, ele ainda não anda. Então, a mamãe tem que dar um cuidado a mais para ele. E aqui, crianças, vocês acham que é um bebê ou uma criança? Muito bem, é uma criança que pode ir à escola, que pode brincar, sem a mamãe segurar, que pode correr, que pode pular, que pode dançar. Pode fazer várias coisas. E aqui, crianças, tem a outra fase, que é a adolescência, que ainda vai chegar na vidinha de vocês, que é a fase da mocinha e do rapazinho. E aqui, criança, esse outro é um jovem. Aqui, criança, é um jovem. Essa outra imagem é de um adulto. Adulto, assim como o papai, como a mamãe, que precisa trabalhar, que precisa fazer várias coisas. E depois, chega nessa idadezinha aqui, que chamamos de idosos. São aquelas pessoas que requer mais cuidado, que requer mais atenção, carinho, que você tem que abraçar, beijar. E que chamamos de quê? Quem lembra? Olhem a imagem. Isso, chamamos de vovó e de vovô. Muito bem. Crianças, a tia também vai falar para vocês que tem uma coisa muito importante para o nosso corpinho. É a nossa alimentação. Temos crianças que nos alimentarmos com alimentos saudáveis. Tia, mas o que é alimento saudável? É frutas, verduras, arroz, feijão, carne. Para que, tia, eu vou comer tudo isso? Para ficar o corpo forte, bonito e saudável e crescer. Bem forte e bonito. Como não é diferente, toda aula a tia conclui com uma música. E hoje não será diferente. Com o conteúdo do corpo humano, irei cantar uma música que você conhece. Vamos cantar? Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Gostaram, crianças? Agora, vamos exercitar o nosso conteúdo no nosso ERP2. Tchau!